Vinha de Luz, livro evangélico, espírita, à venda na ler livros, revistas, papelaria, comenta ensinamentos do Evangelho, ensinando não apenas a compreender a doutrina cristã, mas praticá-la em todos os momentos da vida. Um verdadeiro convite ao trabalho nobre e dignificante, constitui valiosa fonte auxiliar de esclarecimento nos estudos dos textos evangélicos, instrumento essencial para aperfeiçoar os sentimentos, afinando-nos com as lições de humildade, amor, ministrados e exemplificados por Jesus, ensinando a encontrar a paz na luta construtiva, o repouso no trabalho edificante, o socorro na dificuldade e o bem nos supostos males da vida. Emmanuel, o Espírito, Chico Xavier, o médium, editora FEB, 392 páginas, no tamanho 14 por 21. Vinha de Luz. Aqui estão os dados. Você curtiu? Deixe seu like. Me ajude a divulgar a literatura espiritualista para mais pessoas. Inscreva-se no canal. Acione o sininho. Você será avisado sempre que eu subir um vídeo novo. Aqui temos como você ir à livraria na Fabrício Abreu, 335, em Limeira. No final, temos duas miniaturas para você clicar. São vídeos de palestras, cursos e estudos que fizemos para os Espíritas. E playlist do canal para você escolher o próximo vídeo. Obrigado! Tchau! 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 Tchau!